Olá você de casa, muito bom dia pra você. Hoje é sexta-feira, dia 23 de outubro de 2015. A partir de agora, começando o nosso programa de entrevistas aqui na RNA TV, dentro do RN Notícias, o nosso espaço do Pinga Fogo. Você de casa, seja muito bem-vindo. A gente segue junto com você até as 12 horas e 15 minutinhos. E nesta sexta-feira, nós vamos receber pela primeira vez o Adilson Vital, que é diretor da Escola Municipal Vila Tapiraguaia. Na entrevista de hoje, nós vamos debater a respeito de educação, as problemáticas sociais inseridas dentro da educação e alguns problemas de infraestrutura que a Escola Vila Tapiraguaia tem enfrentado. Adilson, muito bom dia. Seja bem-vindo pela primeira vez ao nosso espaço de entrevistas aqui na RNA TV. Bom dia, Asli. Bom dia a todos. É um prazer imenso estar aqui hoje pra estar levando ao público de conflitos algumas demandas que a Escola Tapiraguaia vem enfrentando hoje. Eu quero começar essa entrevista de hoje, Adilson, falando com você a respeito de um problema que está sendo registrado. Essa semana, inclusive, foi destaque aqui mesmo na RNA Notícias sobre o transporte dos alunos da extensão do SEJA até a Vila Tapiraguaia. Muitos pais alegam que esse transporte, para que esses alunos possam ter acesso à merenda, tem colocado os mesmos em risco. A direção da Vila Tapiraguaia concorda com essa alegativa dos pais? Não, não só os pais não concordam, quanto a direção da escola. A escola, como um todo, na verdade, não concorda, porque coloca nossos alunos em risco, nossos filhos em risco. Eu, além de ser diretor da escola, também sou pai de aluno. E é uma coisa que a gente vai enfrentando. Fizemos um teste para ver se daria certo, para não dizer que a gente também não estava tentando. Mas, desde a princípio, a gente viu que seria complicado. Como que a gente vai, se fosse pouco aluno, no caso, só uma sala, uma turminha com 20 alunos, iria todo mundo sentadinho, os professores iriam acompanhando. era mais fácil para a gente controlar. Mas, 165 alunos no período despertino, 219 alunos no período matutino, e os ônibus são poucos. São poucos, dá só uma viagem, porque se for dar mais de duas viagens, toma mais tempo do que já está tomando, só com uma viagem. Então, perde muito tempo, e acaba que se arrudicamos os próprios alunos. Eles são os mais arrudicados na história. Porque o que eles deveriam aprender, que tinham que aprender durante todo o ano letivo, os professores não vão conseguir inserir todo o conteúdo, todo aquilo que estava programado para os estudantes de letivo, vai acabar não conseguindo. Por quê? Porque tomou muito tempo, e o que a gente tem mais preocupação, além desse tempo que eles perdem, é a respeito mesmo da segurança deles. Da segurança. Para eles, enquanto aluno, é uma diversão. Eles entram no ônibus ali, vão gritando, um empurrando o outro. Para eles é como uma diversão, mas para nós é uma preocupação grande. Então, o que é que acontece? E outra coisa também, sim, que a gente viu que não dá certo mesmo, é por o quê? Por exemplo, quinta-feira, nós começamos na quarta-feira, dia 14. Na quinta-feira, dia 15, foi o dia dos professores, aí nós tivemos um feriado, dos professores. Sexta, nós voltamos às aulas normalmente. Os motoristas dos ônibus, trabalharam na quinta, para folgar na sexta. Então, ou seja, já no segundo dia, não puxou os alunos. Eles ficaram sem lanche, da mesma maneira. Segunda-feira, puxou normalmente, e foi aquele tumulto. Os professores vão mais, ficam sem a cabo, tendo que, um serviço a mais, uma coisa que não é deles ali, que eles não têm essa obrigação de estar deslocando o local e o trabalho deles para levar aluno no outro local para merengar. Mas eles fazem isso, porque são educadores, eles têm amor pelas crianças, e não quer ver nenhuma criança chegar ao ponto de se machucar. Os motoristas também, a gente vê que eles não estão satisfeitos com a situação. Enfim, ninguém fica satisfeito com a situação. Porque é uma coisa assim que atrapalha no andamento, é perigoso. Os pais já me procuraram, porque eu tinha feito uma reunião com os pais. Quando a gente recebeu essa proposta, os alunos teriam que se deslocar até o Tapiraguaia para lanchar. Imediatamente, eu fiz uma reunião com os funcionários para ver qual era a opinião deles. Porque aqui no Tapiraguaia a gente trabalha em conjunto, sempre a gente troca opinião, troca ideias, e trabalhando também em conjunto com os pais. Nessa gestão nossa, nós conseguimos trazer os pais para dentro da escola, que até então, você fazia uma reunião, era feita dentro de sala de aula, hoje uma reunião no Tapiraguaia, hoje a gente faz lá no pátio, tem que usar microfone, caixa de som, porque os pais realmente estão indo. E aqui eu convido os pais a participar mesmo, que têm que participar. e os pais também foram contra, foram contra, alguns falaram que não iam deixar os filhos ir até o lanche, que iam ficar sem lanche, e o aluno não pode ficar sem lanche. Depois que começou a puxar os alunos, já teve pai me ligando, teve pai me procurando pessoalmente, fazendo reclamações, já teve pai, inclusive, querendo ir até a televisão para fazer denúncia. foi eu que conversei, falei, não, vamos esperar um tempo, porque a gente deu um tempo para a secretaria, de até na segunda-feira ter resolvido o problema. Passei lá na quarta-feira, realmente o pedreiro está trabalhando, mas a gente sabe que essa questão de obras, isso é demorado. Você pensa em fazer uma coisa hoje, de repente não dá certo, falta um material aqui, falta outro ali. Mas assim, a nossa expectativa é que até segunda-feira seja normalizada essa situação, que não vai resolver o problema definitivamente, porque o certo era servir o lanche na própria unidade escolar. Mas vai amenizar um pouco, a gente entende isso também, a gente também não quer criar problema, criar caos. A gente quer que esse ano letivo de 2015 termine, e quem sabe no ano de 2016 virão dias melhores, a nossa expectativa. Mas lá na creche também não é o lugar adequado. Mas como é um local mais perto, é só atravessar para o outro lado da rua, e tem um cômodo lá que estão fazendo para servir a merenda, um espaço até que é um espaço adequado, a gente vai estar deslocando a merendeira para lá, levando freezer, a merenda, enfim, tudo o que for necessário para fazer o lanche das crianças e ficar mais perto, para que eles possam se servir e ainda ter um minutinho de recreio deles, que nem recreio eles não estão tendo, porque não dá tempo. eles terminam de lanchar, já entram dentro do ônibus e chegou lá e vai direto para a sala. Então, eles não estão tendo o direito dos 15 minutos que eles devem ter por lei, de recreio eles, não estão tendo. Adilson, agora, nós acompanhamos essa situação, nós estivemos na Escola Estadual Criuzli de Sousa Ramos, no SIGA, onde funciona uma dessas extensões, e a situação na hora de fazer o transporte desses alunos é marcada por muita bagunça. Essa é uma legativa dos próprios pais e também dos próprios profissionais que fazem esse levar dessas crianças até a Vila Tapiraguaia. E o que muito se questiona é isso, por que é que está sendo uma legativa para não contratar são dessas merendeiras para fazer o lanche no próprio SIGA. Mas, muitos pais acreditam que o gasto está sendo o mesmo a partir do momento que precisa ser feito esse transporte, uma, duas, de ida e de volta a esses alunos. É como se ficassem elas por elas, não é, Adilson? Na verdade, essa questão das merendeiras, elas nem foram destratadas, elas continuam no serviço, porque também só as que nós temos lá no Tapiraguaia hoje não conseguiriam fazer lanche para todos, depois que uniam as duas escolas, né? Vou dizer assim, duas escolas não. Duas escolas, porque na verdade acabam sendo duas escolas em uma. mas o que é que acontece? No segundo semestre, quando entrou agora o mês de agosto, a partir do dia 2, as duas merendeiras que nós tínhamos no Estado, do município que trabalhava em parceria com o Estado, as duas pediram transmissão. Até então estava tudo bem. O Estado fornecia duas, o município duas, trabalhando em parceria. E estava indo tudo bem. Quando nós retornamos depois das férias, por incrível que pareça, ou não sei se é pironia do destino, as duas merendeiras pediram contas. Pediram contas. A prefeitura alegava que não podia contratar mais ninguém nesse período que tinha um concurso público, com atenção de gasto, enfim. Nós passamos um tempo ali, dois dias, tinha aula normal, três dias dispensávamos os alunos na hora do recreio, no período matutino às nove horas, no vespertino às três horas, e o pai ligando. Por que meu filho está chegando mais cedo? O que está acontecendo? E a gente nunca foi omisso a isso. Nunca. Sempre jogamos limpo com os pais. Tudo o que aconteceu na escola, a gente faz reunião com os pais, passa para eles o que está acontecendo. E eles entendem porque eles sabem também que a culpa não é nossa quando o diretor. Eu, assim, assumo a responsabilidade quando o diretor porque eu sou o responsável pela escola. Então, tudo o que acontece na escola, você tem que procurar eu mesmo, porque eu sou o primeiro responsável. Então, a gente assume. Mas tem coisa que não está do nosso alcance. Então, o que aconteceu? Ficou um dia sem merendeira. Inclusive, teve uma mãe que começou a trabalhar e a gente foi muito sincero e honesto com ela. Falou, você corre o risco de não receber. De não receber. Não, eu tenho filho na escola, eu vou continuar trabalhando. Se eu não me pagar, tudo bem. Falei, então, trabalha se você não receber pela prefeitura, nós vamos fazer uma rifa aqui na escola, entre os próprios pais, funcionários. Eu falei isso para uma reunião lá junto com todo mundo. Todo mundo aprovou a questão e ela continuou trabalhando. Mas, graças a Deus, depois que a gente discutiu muito nas tratarias, mandamos alguns documentos, procuramos uma mídia, fizemos reunião com os pais, foi pago os dias que elas trabalharam. Foi pago os dias que elas trabalharam, mas não poderia contratar ela para seguir o serviço. Então, o que aconteceu? Ela teve que ser dispensada, aí foi outro transtorno e quando conseguiu legalizar, quando conseguiu legalizar, conseguiu as duas merendeiras que já estavam no quadro, aí uma veio lá do Vida Esperança para trabalhar na parte da manhã e a outra veio da creche para trabalhar à tarde, legalizou, normatizou, assim como era no primeiro semestre. Então, estava tudo tranquilo, de repente, chega essa proposta que o município não ia mais fazer o lanche juntamente com o estado e que nossos alunos teriam que se deslocar até o Tepiraguaia para me levar ou o lanche vindo do Tepiraguaia para o Creusley. Então, a princípio, a gente já de cara falou que não, que não concordava com a ideia, porque isso era um absurdo, como que não tem um carro adequado para levar o lanche àquela distância que é quase um quilômetro. Para levar os alunos também em ônibus, não tem ônibus suficiente para levar estande de alunos. A gente estava contando lá, é 165 alunos. Se você for botar, colocar em dois ônibus, vai dar 82 alunos por ônibus, por ônibus. Isso se for ônibus grande, mas se for micro-ônibus que o espaço ainda é menor ainda. Então, de cara falamos que não ia dar certo, mas, assim, para a gente tentar legalizar, fazer as coisas acontecerem, para o ano letivo terminar, ainda está acabando, vamos fazer um teste. vamos fazer um teste, vamos carregar os meninos para lá. E as merendeiras foram junto, as merendeiras também foram junto, elas não foram dispensadas, não foram dispensadas. Então, assim, se for em questão de cortar gasto, vai acabar gastando mais com petróleo. e a gente vê que está finalizando o ano. Por que não deixar ali, logo lá no Cleusley, esse instante de tempo aí, para finalizar? O ano que vem é um outro ano, igual eu já falei, aí já vem outros dias. Tem aí uma proposta que a Babiski fique pronta esse ano ainda, que a gente acredita que não, mas a gente não quer ser pessimista, mas a gente sabe que a Babis realmente é enrolada, às vezes falta verba, quando a verba está vindo corretamente, às vezes a empresa acaba enrolando um pouco, agora nós entramos aí num período de chuva, vamos entrar num período de chuva, vai dificultar ainda mais, e é uma escola grande, é uma escola grande, está sendo bem feita, está ficando bonita, eu passo em frente quase todo dia para olhar, para me ver, para me dar uma esperança para os alunos e para os pais, que sempre eles perguntam, que foi o que eu preguei desde o ano passado, para os pais e para os alunos, o ano que vem, esses alunos que estão na extensão vão passar lá para a Babiski, aí vai resolver o problema, só que assim, eu acredito também que resolve o problema não para sempre, nem momentaneamente, porque para resolver mesmo o problema ali no Tapiraguaia, era a construção de mais oito salas de aula, porque mesmo a Babiski ficando pronta, com a demanda de alunos que nós temos na escola Tapiraguaia hoje, todos os dias, todos os dias, nós recebemos alunos que chegam de fora, e parece que eu procuro mais para essa escola Tapiraguaia, parece, todos os dias, todos os dias, e nós é uma escola que nós acolhemos, às vezes já está ultrapassado o limite de alunos, porque está mesmo, tem salas superlotadas, a gente chama os professores, conversa, o pai chegou para cá agora, mora perto da escola, vamos dar um jeitinho aí, aí dá aquele jeitinho brasileiro, encaixa o aluno ali, então para resolver mesmo, era só uma construção de sala, e isso já poderia ter sido feito, para você ter uma ideia, eu cheguei na escola Tapiraguaia em 2005, em 2005, foi o primeiro ano que eu comecei a dar aula na escola, eu já comecei dando aula em uma sala de extensão, uma sala de extensão, lá teve período, teve tempo, que tinha cinco, tinha cinco prédios diferentes alugados, casas alugadas ao entorno da escola, e você sabe que, o povo quando sabe que é uma coisa pública, que é a prefeitura, um aluguel que é mil, escola dois, escola dois, escola quatro, e a prefeitura precisamos, os alunos não cabiam dentro da escola, não cabiam, tinha que alugar, e o aluguel que era pago por mês, se você for contabilizar durante o ano todo, daria para construir, eu acho que uma ou duas salas por ano, daria para fazer o investimento necessário para resolver o problema. Isso de 2005 para cá, já teria resolvido o problema, que nós começamos a utilizar o que eu dei a partir de 2012, de 2012, então de 2005 a 2012, já teria resolvido o problema, se tivesse construído uma sala, uma sala por ano, por ano, se cada gestor que passou, tivesse tido bom senso, construiu uma ou duas, pensado nessa demanda que é crescente e contínua, não? Nessa demanda que é crescente, eu não estou dizendo que é crescente só na escola do Tempiraguai, nós estamos no setor Vila Nova, é a conflésia pelo inteiro, a gente vê, cada dia, chegando gente diferente, é as escolas, Vila Esperança, Central, sempre ligando, vê se tem uma varinha aí, procurou aqui também, aí nós, às vezes tem sala que está muito lotada também, não tem espaço, a gente liga para eles, não, aqui também não cabe, sem contar que do meio do ano para cá, o tanto de mãe que vai na escola com as criancinhas que já fizeram 4 anos, já tem uma tricolada para colocar na escola, só que a gente ainda não pega porque na portaria a gente tem que pegar quem faz 4 aninhos até o dia 31 de março, então a partir dessa data a gente já não pega mais, mas que o ano que vem já vai pegar, e é muitos, já tem uns preocupados, será que o ano que vem vai ter vaga para o meu filho? já sentir por si, já querendo que a gente segure uma vaga, nós não podemos fazer isso, lá a gente pode fazer uma lista de espera, por exemplo, uma espécie de cadastro reserva, de cadastro reserva, e formar uma nova turma, se tiver um espaço para colocar, agora segurar, a gente não pode segurar para ninguém. Adilson, agora diante dessa situação, como envolvendo esse trajeto, entre, ou seja, a Vila Tapiraguai, esses problemas que os pais, e vocês, profissionais da educação, estão reclamando desse processo, o que é que a unidade pretende fazer a partir de segunda-feira para tentar resolver essa situação, caso a Secretaria Municipal de Educação não tome uma outra providência? Bom, mas, acredito que até segunda-feira o problema será resolvido, será solucionado. A Secretaria tomou a providência de ir contratar o pedreiro, terminar um cômodo que estava sendo feito lá na creche, e ceder esse cômodo para fazer o lanche da Escola Tapiraguai. Tive lá na quarta-feira, vi que realmente o pedreiro está trabalhando, e a gente espera que ele dê conta de entregar o serviço até na segunda-feira, mas a gente pensa que obras também estão enroladas, às vezes, pensa que vai fazer um determinado serviço e não dá tempo, mas a nossa posição quanto escola, quanto pais, é essa, o plazo só é até segunda-feira, nós não vamos correr o risco mais, não vamos recorrer mais ao risco, então, vamos dar espaço até segunda-feira, oficializamos a Secretaria enquanto a isso, porque até então a gente tinha conversado em reunião, mas a gente mandou o documento para ficar garantido aquilo que foi acordado, que foi tratado, e a partir de segunda-feira, se não tivesse solucionado o problema, o que vai acontecer? Os alunos vão ficar sem lanche, e eles podem ficar sem lanche? Não, que já ficaram muitas vezes sem lanche, quando não tinham merendeira, agora que tem, vai continuar sem lanche, então, não pode, e não deve mais, chega, já foi muito tempo, aluno perdeu muito tempo, tem que dispensar os alunos 3 horas da tarde, ou 9 horas da manhã, então, a gente espera que esse problema seja solucionado até segunda-feira, para a gente não resolver totalmente, mas amenizar quase 100%, porque eles vão ter que só atravessar a rua, pegar o lanche, e voltar para a unidade escolar deles, vão ter o plástico deles, ter o lazer deles, o recreio deles, e não vai ter esse risco tão grande, é um risco maior só de atravessar a rua, mas até pede o povo, os condutores de veículos que passam naquela rua ali, que faz aquele trajeto entre a escola Creusli e a creche, que tenha cuidado durante esses horários, de 8h30 até 9h, e de 2h30 até 3h, que nesse período os alunos vão estar passando um lado para o outro, para estar pegando o lanche, ou vem lanchar aqui, ou lancha lá, para que o pessoal tome esse cuidado e não aconteça nenhum acidente. Agora, ou seja, se eventualmente nenhuma posição for efetivamente tomada para resolver, a medida do caminho que a escola vai adotar é suspender esse fornecimento do lanche? É suspender, nós fomos muito honestos, fomos muitos camaradas, esperamos muito, demos essa semana, a gente também vê que a correria pela secretaria também é grande, a gente sabe que também muitas coisas não dependem só da secretaria, como muitas coisas também não dependem só de mim, diretor da escola, então a gente até vê que até entende que a secretaria está fazendo a parte deles, que arrumaram o pedreiro, estão conseguindo um lugar lá mais próximo, que vai resolver esse problema, mas nós também não podemos ficar estendendo, porque quanto mais tempo a gente der, vai ser melhor, a coisa só vai progredindo, vai só passando, passando, acaba que finaliza o ano e esse trajeto está acontecendo, a gente tem que levar os alunos para o Tói Peraiguaia, para o Lanchai e voltar para o Tosli, então a gente tem que dar um prazo fixo, determinado, ah não, segunda-feira não resolveu, dá mais uma semana, dá mais 15 dias, aí dá mais um mês, finaliza o ano, do jeito que eu falei, do jeito que está, então a gente tem que ter uma posição e manter aquela posição, e até tem pai me cobrando, porque eu tinha feito a reunião com os pais, igual eu disse anteriormente, sobre essa questão, os pais, ninguém foi favorável, todos foram contra, todos, unanimidade, todos foram contra, porque eles acham um risco e realmente é um risco, mas agora os que me ligaram, ah diretor, nós fizemos uma reunião com você, que não ia aceitar, e agora a escola está aceitando, o que está acontecendo? A gente também foi camarada, conversou com eles de jeitinho, falou, não, nós demos um tempo, nem consultamos vocês, mas demos um tempo, que a gente entende também, tudo merece um tempo para ver se encaixa as coisas e que ande do jeito que deve andar, mas que esse tempo, ele deve ser cumprido até na segunda-feira, então os pais também entendem, que eles também sabem que os filhos estão perdendo muita aula e estão correndo esse risco, certo? Mas assim, está todo mundo ciente, os pais estão cientes, os funcionários estão cientes, os funcionários também quando chegam na escola me perguntando até quando vai isso, até quando vai isso, e a gente fala, todo dia a gente fala, só até segunda-feira, mas todo dia alguém pergunta, porque a situação leva um ponto que a pessoa fica até, né, então assim, até segunda-feira é o prazo máximo, se o caso não aconteça, a gente não vai mais aceitar enquanto escola o transporte desses alunos. Agora, para você de casa que está nos acompanhando que eventualmente não conheça a realidade dessa situação vivenciada hoje, quero que a produção coloque na tela para mim imagens desse processo que é feito todos os dias. Nas imagens que estão no seu vídeo nesse momento, você acompanha a saída dos alunos da escola estadual Creus Lidio Souza Ramos, eles embarcam nesse ônibus escolar que é da prefeitura municipal e são levados até a Vila Tapiraguai, recebem o seu lanche e posteriormente retornam ao Creus Lidio Souza Ramos que é o SEJA. E esse processo tem sido marcado aí segundo professores, segundo pessoas que acompanham por muita bagunça e isso acaba gerando aí transtornos à comunidade escolar, aos alunos e temendo aí pela integridade física dessas crianças, desses adolescentes que precisam passar por esse processo como você tem acompanhado nas imagens que estão nesse momento no seu vídeo. Perdão. Agora, Adilson, dentro dessas imagens que nós estamos vendo, a preocupação principal sempre foi com a integridade dessas crianças fazendo esse percurso? a preocupação com o aprendizado é muito grande com o tempo que eles perdem. A gente não pode esquecer isso, mas com a integridade física principalmente, essa é a maior, né, porque aprender os que eles não conseguiam aprender esse ano, por exemplo, eles podem aprender o ano que vem. Agora, já pensou se acontece uma coisa e o pior, a gente nem pode estar pensando nisso, mas pode acontecer, né, no ônibus super lotados, com adolescentes principalmente, e em pé, né, a maioria vão em pé porque não tem onde sentar, aí é um empurro, empurro, que os professores não conseguem controlar, então a preocupação maior realmente é com a integridade física, porque como eu disse, aprender eles podem aprender no outro momento, mas se acontecer alguma coisa na integridade física deles, o aluno se machucar, aí vai ter que ficar, por exemplo, nós tivemos um caso de aluno na escola que quebrou o braço e ficou dois meses sem a escola, quem foi o responsável? Estava dentro no horário de aula foi o diretor, o diretor que foi o responsável, o diretor que levou no hospital, o diretor que pagou o raio-x, né, porque no dia que foi para tirar o raio-x para o menino tirar o gerso, a máquina do hospital estava quebrada, foi para o articular, o diretor que teve que pagar, né, porque a escola não vem verba para essas coisas porque a gente não vai pensar vamos colocar isso para a escola para quando um quebrar o braço ou uma perna, ninguém pensa nisso, a gente quer que nunca aconteça isso na escola, mas fatalidades acontecem, né, então assim, acaba caindo na gente, e isso não é o demais, isso é o de menos, você tirar 100, 150 reais no bolso, pagar uma farmácia no Zemébio, isso para a gente é tranquilo, mas o preocupante é que o aluno fica com o braço com defeito, né, ou uma perna que talvez não consegue se encaixar direito, e isso vai ser para o resto da vida, vai até acabar traumatizando o aluno, aí sim, vai interferir na prioridade dele. E essa é a preocupação que vocês têm em virtude desse processo que eles estão passando? Essa é a maior preocupação que nós temos, a escola como um todo, e os pais também, não é eu diretor da escola, é eu diretor da escola, é eu pai de alunos da escola, é os pais dos outros alunos da escola, e é os funcionários como um todo. Agora, muitos pais se mostraram surpresos com esse método, até porque são unidades relativamente próximas, umas das outras, e com outras alternativas para ter resolvido esse problema, mas escolher, talvez, aquela que gerasse mais transtorno para a unidade educacional. Essa é uma legativa que tem chegado muito até a coordenação da escola? Eu nunca imaginava que chegaria a esse ponto, de um dia ter que deslocar aluno de uma unidade para a outra, de uma escola para a outra, embora sejam todos da mesma escola. Isso acontece hoje por quê? Isso é reflexo de uma coisa que eu poderia ter resolvido lá no passado, bem distante. lá de 2005 para cá, como eu citei, que sempre teve salas anexas. Não tinha estudante de aluno. Por exemplo, três, quatro salas anexas lá em 2005. Se tivesse feito as três salas lá dentro, quando foi em 2006, 2007, 2008, que já tinha seis, fazia mais duas, quando foi agora em 2012, já precisou de oito salas. Oito salas, sim. Oito de manhã e oito à tarde. Então, 16 turmas, nascemos fora. Na verdade, para você ter uma ideia, a escola da Pira Gai hoje tem 757 alunos. Lá no Seja, que é a extensão, nós temos 384. E no prédio, nós temos 373. Então, nós temos mais alunos na extensão do que dentro do próprio prédio. Você acha que faltou olhar e ver essa demanda que ela é crescente e contínua no município para tentar resolver essas questões? Faltou olhar e ver já desde lá de trás. Mas nunca é tarde para consertar. A gente nunca pode colocar o erro nos outros ou jogar o erro cada vez mais para frente. O problema, o brasileiro tem isso. Ele gosta de ver o problema. Quem causou o problema, mas não gosta de resolver, de resolver o problema. Então, a gente tem isso. Isso é mal do brasileiro. Então, esse problema ainda pode ser resolvido. Ainda pode ser resolvido. Basta quem está no poder público querer. Basta querer para que não aconteça nos anos futuros ter que deslocar mais alunos e quem sabe ter que acontecer essa mesma problemática que está acontecendo hoje de ter que deslocar em ônibus. Embora tenha a escola da Babice que eu acabei de falar que ficando pronta ela vai amenizar muito o problema. Não vai resolver. pode resolver agora, mas no futuro mais próximo o Teperaguaia se não tiver as oito salas eu sempre bato nisso. Já cobrei, já fizemos parte do assinado com os pais quando eu assumi a escola no ano de 2014 pela construção das oito salas de aula. Oito salas de aula resolve o nosso problema. Sei que os outros diretores que me antecederam também lutaram também para a construção dessas oito salas de aula porque o problema já é muito e muito tempo e nunca foi construído. Então para acabar com essa problemática de não ter aluno tendo que sair transportado em ônibus tendo esse transporte todinho é a construção na sala de aula de sala de aula dentro do Teperaguaia porque espaço tem espaço nós temos suficiente para construir oito salas de aula e ainda só o espaço para os alunos ter o lazer deles sem mexer lá com a quadra mas nós temos espaço suficiente. E a legativa é sempre qual para não construção? A negativa depois que eu assumi é falta de recursos falta de verbo falta de recursos mas de onde vem esse recurso? Eu como diretor pai vereadores prefeito demais membros da sociedade tem como fazer uma comissão e buscar esse recurso? Se tiver eu estou disposto e tenho certeza que os pais também estão porque o que eles querem que eles tanto almejam sempre sempre se você andava na escola Teperaguaia hoje perguntar para os pais o que eles mais querem na escola Teperaguaia hoje eles vão falar que é construção de mais salas de aulas porque hoje o filho de alguns estão aqui no prédio amanhã já pode estar lá porque as turmas vão e esse ano nós priorizamos para colocar as turmas menores dentro do prédio da escola porque é um espaço fechado e os alunos menores e os maiores lá no Creusley só que na verdade não foi aquilo que a gente pensava que parece que os maiores dão mais trabalho às vezes se tivesse colocado os maiores lá no espaço fechado estaria até melhor só que aí os pais também já não concordam colocar as fiancinhas de presinho de 4 anos 5 aninhos lá no espaço aberto é muito perigoso é muito perigoso e também tem outra coisa também na escola Creusley que já há muito tempo já deveria ter o muro e eu sei também que os diretores lá do Creusley que passaram por lá que inclusive todos eles são amigos amigos meus mesmo sei que lutaram também para a construção do muro do Creusley e até então até hoje e até hoje a situação não foi resolvida infelizmente e sobre esses problemas de infraestrutura nós vamos falar daqui a pouquinho depois do intervalo comercial porque essa problemática que nós abordamos agora no primeiro bloco sobre esse transporte que está sendo feito é fruto resultado de questões que não foram resolvidas nas partes estruturais da escola é sobre isso que nós vamos falar daqui a pouquinho depois do intervalo comercial não saia daí Música 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 Obrigado.